Olá, hoje no canal da Astrid você vai conhecer a história de Djamila, filósofa, escritora e ativista antirracista. A jovem Djamila rompeu preconceitos e abriu caminhos. É uma das grandes pensadoras da atualidade. Sempre inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações e aí depois que assistir a história, você vai gostar. Deixe seu like, faça seu comentário. Djamila Ribeiro é filósofa, feminista, escritora, mãe, palestrante e acadêmica. Referência de ativismo negro no Brasil e lá fora também. Vencedora do prêmio Jabuti, um dos mais importantes da literatura brasileira e de várias outras honrarias. É um dos grandes nomes do pensamento contemporâneo. Djamila Thaís Ribeiro dos Santos nasceu em agosto de 1980 em Santos, litoral paulista. Seus pais, Erani Benedita, dona de casa, e Joaquim José Ribeiro dos Santos, estivador, se conheceram em um carnaval no início da década de 1970. Dona Erani trabalhava como doméstica na capital e aproveitou a folga para brincar no litoral. Foi lá, no meio da folia, que ela conheceu o Joaquim, com quem se casou, em 1975, na igreja Imaculado Coração de Maria. O casal teve quatro filhos, dois meninos, Denis e Hélder, e duas meninas, Dara e a caçula Djamila. Djamila adorava passar as férias na casa da avó materna em Piracicaba, um espaço amplo com quintal e árvores. A casa da avó Antônia era tipo um prêmio. Quem passava direto de ano ganhava o direito de ficar mais tempo naquele tipo de paraíso. Djamila aprendeu desde cedo a importância da militância e a participação nas causas sociais. Meu pai era estivador, sindicalista, e foi um dos fundadores do Partido Comunista em Santos. Ele sempre foi muito crítico, um homem autodidata e muito culto, que não teve a oportunidade de concluir o ensino médio, mas tinha uma biblioteca com mais de 300 livros. Desde cedo, eu e meus irmãos vivemos nesse ambiente. Djamila sempre teve contato com os livros e, aos cinco anos, já sabia ler e escrever. Seu Joaquim incentivava os filhos nas leituras e, sempre que podia, levava todos para assistir peças teatrais. Colocou todos eles para estudar inglês desde cedo. Dona Erani era o esteio espiritual da família, a guardiã dos saberes ancestrais de matriz africana, e iniciou a filha mais nova, aos oito anos, no candomblé. Era uma mulher forte, que não levava desaforo para casa, que ensinava os filhos a andarem de cabeça erguida. Ela reagiu a um assédio de um patrão ameaçando jogar óleo quente nele e, depois, pediu demissão. Meu pai foi um grande incentivador dos meus estudos, mas era minha mãe quem levava eu e meus irmãos para a escola. Foi ela que nos ensinou a pegar ônibus para que pudéssemos ir às nossas atividades. Foi ela quem lavou e engomou nossos uniformes e pinteou nossos cabelos de forma impecável para que fôssemos bem arrumados para a escola. Dijamila destaca a relevância da força da mãe na formação dela e no enfrentamento da vida. Acima de tudo, foi ela quem me ensinou a enfrentar a vida de cabeça erguida, porque não basta somente incentivar aos estudos. Era preciso ter alguém que também incentivasse a andar com a espinha ereta. O racismo poderia ter feito com que eu desistisse de muitas coisas na minha vida. Não foi fácil ser a única aluna negra na escola de inglês. A medalhista no campeonato de xadrez, eu poderia ter conhecimento, mas não ter a coragem. E sendo mulher negra, é preciso ter os dois. Dijamila ressalta a importância da vivência familiar e da experiência da solidariedade como base da estrutura dela. A parceria do grupo pode ser percebida nos mínimos detalhes. Uma vez ela pisou em um caco e a retirada do vidro, feita cuidadosamente pelo pai, foi acompanhada pelos irmãos. Toda vez que ela dizia, tá doendo, todos gritavam juntos. A estratégia, bolada pelo seu Joaquim, deu certo. No fim da operação, ela já estava rindo e o caco foi retirado com sucesso. Uma brincadeira simples que mostra o valor da parceria, da camaradagem, mas sobretudo o que é o amor de uma família. Dijamila, nome escolhido pelo pai, é de origem africana e significa beleza. Seu Joaquim já era de uma geração que exaltava a cultura negra e suas raízes. Os nomes das filhas, Dijamila e Dara, foram retirados de uma das edições do Jornegro, Jornal da Militância Negra. Foi dessa publicação que ela tirou, anos depois, o nome da filha, Tulane, que quer dizer pacífica, em suali, língua bantu, com o maior número de falantes, milhões, 50 milhões, aproximadamente. A maior parte das raízes de Dijamila estão na Nigéria, uma descoberta feita a partir de um teste de ancestralidade. É interessante saber e sentir-se conectado, mas ao mesmo tempo, a gente não sabe exatamente quem foram essas pessoas. Mas como diz o meu babalorixá Rodney William, o candomblé vem para nos reconectar com tudo o que a escravidão tirou. Talvez eu não sinta mais tanto essa lacuna, porque a religião reestabelece esses laços e nos devolve a realeza que o colonialismo nos arrancou. Ainda jovem, Dijamila teve que conviver com a perda dos pais. Dona Erani morreu em 2001, com apenas 51 anos, e seu Joaquim no ano seguinte. Os dois não resistiram ao câncer. Acho que demorei para viver o luto por conta da cobrança de ter que ser forte. No enterro da minha mãe, lembro de alguém dizendo, ah, você tem que ser forte. Eu era muito jovem e a gente realmente acha que a vida segue. Vivei lutos sucessivos, da minha mãe em um ano, do meu pai em outro, de maneira equivocada, me boicotando e não assumindo a tristeza. Depois de anos, entendi que eu tinha o direito de sofrer. Só percebi que precisava de ajuda quando li o livro da Saúde das Mulheres Negras, organizado pela Jurema Werneck. A médica e escritora Jurema Werneck é confundadora da Organização Não Governamental Crioula e diretora executiva da Anistia Internacional no Brasil. Ao conhecer a Casa de Cultura da Mulher Negra, que atua em defesa dos direitos das mulheres e da população negra, Dijamila ficou encantada com o trabalho. Foi o primeiro passo para se dedicar ao estudo das questões raciais e de gênero. A casa, que funcionava em Santos, era um projeto de um grupo de feministas negras. Foi nesse ambiente, que tinha uma biblioteca chamada de Carolina Marina de Jesus, que ela descobriu novas autoras, como a filósofa Sueli Carneiro, e que a dor não era o único legado da luta antirracista. Tinha também o momento da alegria. Dijamila ainda morava em Santos e cursava jornalismo, quando ficou grávida da única filha, Tulane, que nasceu em março de 2005, fruto de um casamento que durou 13 anos. Quando engravidei de minha filha, minha mãe havia morrido. Não pude ouvir seus conselhos e suas broncas nesse período, mas muito dela vive em mim e na minha filha, mesmo ela não tendo conhecido a avó. Tulane nasceu no Dia Internacional das Mulheres, um mês antes do previsto, uma data simbólica. Sou do Odu das Mulheres, não tem jeito. E minha filha, que tem o mesmo Odu que o meu, é minha amiga e defensora das mulheres. É minha menina, minha filha, minha amiga, um ser lindo nesse mundo. Nossa conexão ancestral feminina é poderosa. Seguimos honrando nosso feminino ancestral. Djamila largou a faculdade aos 24 anos para se dedicar à maternidade, um momento difícil de ter que fazer escolhas para prosseguir. Fiquei desorientada, porque nunca fui a mulher que sonhou em casar e ter filhos. Por mais que amasse ser mãe, não me via fazendo só aquilo. Em 2006, Djamila tem um sonho com os pais que diziam para ela cuidar do espírito. Ela vai à luta e consegue uma vaga de secretária em uma empresa portuária. Depois, sem dizer nada para ninguém, nem para o marido, se inscreve para o vestibular de filosofia em Guarulhos e passa. É bombardeada de críticas, mas coloca a filha com 3 anos na escola em período integral e se matricula no curso. E aí começa aquela maratona. Ia e voltava de Guarulhos para Santos todo dia. Era como se eu fosse uma criminosa pelo simples fato de querer estudar. As pessoas me cobravam muito. Você não vai cursar, né? Mas os julgamentos não a paralisavam. Sofri muita pressão, como ser mãe fosse algo que me impedisse de seguir com a minha vida como indivíduo. Houve muitas noites de choro, mas resolvi bancar. Foi a minha melhor escolha. Djamila foi a primeira mulher da família a entrar na universidade. Mãe, avó e bisavó foram empregadas domésticas e a tataravó foi escravizada. Ela se formou em 2012 e emendou no mestrado com a dissertação Simone de Beauvoir e Judith Butler, afirmações e distanciamentos e os critérios da ação política. Ambas as formações foram pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Seus textos, com linguagem clara e acessível, começaram a viralizar na internet e logo é identificada como filósofa pop. Eu sou mãe, sou escritora, lavo louça. Acho que é importante ocupar esse lugar humanizado para que não crie espantalhos sobre mim. Djamila atua em diferentes frentes com uma rotina intensa de trabalho. Ela escreve para diferentes meios e plataformas, dá aula, participa de programas, debates, lives e atua no setor editorial. Em 2016, foi secretária de Junta de Direitos Humanos e Cidadania em São Paulo, na gestão do então prefeito Fernando Haddad, e foi reconhecida pela ONU como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo abaixo dos 40 anos. O primeiro livro, O que é Lugar de Fala, de 2017, inaugurou a coleção Feminismos Plurais, um projeto para a disseminação de conteúdo crítico produzido por pessoas negras, sobretudo mulheres, com linguagem didática. Nesse mesmo ano, ela apresentou o programa de entrevistas no canal Futura, deu curso na Faculdade de Sociologia e Política de São Paulo, e foi finalista do prêmio Tripe Transformadores. Seu mentor espiritual, o babalorixá Rodney William, acredita que Djamila guarda na maneira como conduz o seu trabalho, muitas características do seu orixá, Oxóssi. Djamila lança em 2018 o segundo livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, finalista do prêmio Jabuti. Em 2019, foi a vez de Pequeno Manual Antirracista e o reconhecimento do trabalho dela atravessa fronteiras. Djamila é convidada pelo governo francês a percorrer algumas cidades como parte do Personalidades do Amanhã, projeto que escolhe um representante por país da América Latina e Caribe por sua projeção e impacto no futuro. Ela também foi a Amsterdã receber homenagem no Prince Claus Awards 2019 do Fundo Holandês de Mesmo Nome, prêmio internacional que contempla indivíduos e organizações que inovam nas áreas da cultura e do desenvolvimento. Foi um choque estar naquele lugar com pessoas de várias partes do mundo sendo a única brasileira. Em 2020, o livro Pequeno Manual Antirracista ganha o prêmio Jabuti na categoria Ciências Humanas. Djamila usa sua visibilidade para impulsionar outros autores negros. Além da coleção Feminismos Plurais, ela coordena na editora Pollen, o selo editorial, Sueli Carneiro, em homenagem à filósofa feminista negra, sua mentora. O livro Cartas à Minha Avó, de 2021, surge de um pedido do editor Ricardo Tepperman, mas acaba saindo completamente do formato sugerido e ganha vida própria como um projeto de livro de memórias. O livro reúne lembranças diversas, como as de coração partidos, do luto, da ansiedade do primeiro beijo, dos tabus sobre a maternidade e do gostinho aconchegante do colo da avó. Minha avó foi uma figura muito importante na minha vida. Eu tinha 13 anos quando ela morreu. Minha mãe era muito brava, então a minha avó sempre ocupou esse lugar de refúgio, de afeto, colo. Também era uma presença muito forte. Ela era do candomblé, benzedeira, e foi a figura responsável pelo nosso caminho espiritual. As mulheres da minha família, inclusive minha bisavó, que eu não conheci, se foram muito cedo, sempre senti muita falta da presença delas. Cartas para Minha Avó, segundo a autora, é uma declaração de amor ao feminino, sobretudo negro. Djamila Ribeiro é uma mulher admirável. E essa é a vida dela. Essa foi a história de Djamila. Gostou? Então curte e comenta. Djamila Ribeiro é uma mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.